E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem esse que você viu aí na capa. Eu e meu marido, mas não dormimos na cama aqui não, tá? Roda a vinheta! Gente, assim, já falei no vídeo anterior pra vocês que depois de três meses que a gente se conheceu, eu engravidei, né? E aí, gente, eu tremei meu filho e meu filho veio dormir aqui na sua cama comigo e vou falar pra vocês que isso aí virou rotina. Até hoje, eles dormem comigo, os dois, tá? Eu fico no meio, hoje em dia eu tô tentando ficar no lado, porque eu não gosto de ficar muito no meio. Porque um destapo é uma situação aí de outro mundo, né? Sem falar nos piolho, quando tem piolho, a mama pega piolho, é uma depressão profunda. Mas assim, gente, olha, a questão é o seguinte, meus meninos, eles estão mocinhos já, um tem 10 anos, um tem 7. Eles têm o quartinho deles, eles têm a caminha deles e nós não mudamos essa rotina por opção nossa. Tanto que a ideia é, a gente mora no apartamento, quando a gente tem uma casa, nós vamos ter quatro quartos na nossa casa. Um pro Lucas, um pro João, um pra mim e um pro Papis. E ponto, tá? Isso é uma decisão minha e do Robson. Eu e ele, nós nos amamos, nós super nos entendemos. Eu acho que casamento não é uma coisa assim, que tem que ser 100% tradicional, tem que dormir no lado, tem que transar todo dia, tem não sei o quê. Acho que não tem nada a ver isso, não. Acho que casamento é questão, é sinônimo de felicidade. Se você estiver feliz daquele jeito, ótimo, parabéns, tá? E o meu marido, a gente tá muito contente com essa situação, com essa opção de cada um dormir no quarto. Porque aí eu tenho a minha privacidade, ele tem a dele. Se eu quiser peitar, gente, eu peito. Se eu quiser roncar, eu ronco. Eu não gosto de dormir com televisão ligada, ele ama dormir com televisão ligada. Ele ronca uma montoeira, eu não ronco. Ele ama o ar-condicionado aqui trincando. Eu, ó, corto, apesar do meu filho pequeno aí também adoro, é uma briga com esse ar-condicionado, tá? Mas assim, a gente chegou a uma conclusão que a gente é muito mais feliz se cada um dormir no seu espaço do que ficar aquela coisa daquele agarramento. Eu não gosto. A hora que a gente tá, assim, a fim de fazer alguma coisa, segundo as intenções, ele manda uma mensagenzinha pra mim, eu mando uma mensagenzinha pra ele, a gente dá um berro, ó, vem aqui, ele me chama também, e vice-versa. E, gente, casamento é assim, tá? Cumplicidade, felicidade. Se você tá feliz de algum jeito, esquece a opinião dos outros. Eu já ouvi aquela situação lá. Ai, meu Deus, se eles não dormem junto é porque eles estão em crise, porque o casamento não tá dando certo, porque eles não estão felizes. Cara, eu tô muito feliz, eu pretendo ficar mais uns 50 anos com o Robson, até eu morrer, né? Eu acho que uns 50 anos tá bom, aí, mas vivendo mais esses anos. E eu não tenho do que reclamar. Eu acho, como eu falei pra vocês, tudo vai, tudo, né? Como é que funciona aí a adaptação de vocês no casamento, tá bom? Beijo, 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 beijo. E até amanhã, uma hora da tarde. Beijo, 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 beijo.